Animais mortos, pneus velhos, restos de obras, pedaços de sofás, galhos de árvores que alguém sem consciência cortou e jogou aqui. Será que a dona Lourdes que hoje tem 70 anos e a 27 vê a mesma cena, merece continuar passando por isso? Dá um desgosto, né? E o prejuízo que fica? Até onde a vista alcança, a gente só vê isso, ó. Lixo, daqui onde a gente tá, até uns 200 metros pra frente, é lixo que não acaba mais. O nome da rua é muito bonito, é a rua Ribeirão. Só que virou um verdadeiro ribeirão de lixo. Imagina só na época da chuva, todo esse lixo desce junto com a enxurrada e vira um ribeirão de lixo que vai parar aonde? Lá na casa da dona Tânia. Dona Tânia, a senhora mora bem numa esquininha e quanto de água entra na casa da senhora levando tudo isso aqui, ó? Resto de sofá, resto de comida, resto de roupa, de construção, como é que é? Entra um metro e meio de água, um metro e meio de água lá de lixo. Eu já perdi meus móveis todinho, por conta, né? Nem da chuva, do lixo, né? Do lixo, da água. A dona Tânia fica preocupada. A gente vai mostrar o céu agora, o céu de hoje tá bem nublado. Quando a senhora vê, assim, as nuvens se formando, a senhora já lembra que tem esse tanto de lixo aqui? Já lembro e já peço a Deus, né, pra chuva vir devagarinho, porque se ela vir brabo, o lixo para tudo lá na minha casa. Os moradores reclamam com razão. A porta da casa deles não é um lixão. Os ratos daqui não é rato, não. É aqueles bichão grandes, assim, tamanho do queim. A senhora não tem nojo? Nós mata direto, mas não tem jeito, né? Se a senhora pudesse falar com cada um que jogou o lixo aqui, o que a senhora diria? Ué, pra ter consciência, né? Porque eles limpam a parte deles de lá e jogam a nossa aqui. Nós queremos brigar a ficar no meio do lixão? Os moradores querem enxergar uma solução. Mas como no meio desse tanto de lixo? E se aqui a vizinhança quiser enxergar, tem que ser assim, ó, de trás do monte. Mas é de trás do monte de lixo. Agora, o tanto que a gente faz conscientização a respeito da dengue, olha só o que nós encontramos aqui, ó. Dois pneus e em época de chuva, olha a consciência desse pessoal. Um problema que já é antigo, mas que deixa os moradores revoltados. Afinal de contas, a gente sabe do problemão que é a dengue. E o Vanderlan já cansou de falar, de filmar, de chamar a atenção das pessoas. Quando vem alguém jogar lixo aqui, que você reclama, o que a pessoa faz, Vanderlan? A primeira coisa que as pessoas perguntam é se eu sou o dono do local. E eu digo, cara, eu não sou o dono. E quem é o dono? Ninguém sabe quem é dono disso aqui. Ninguém assume a responsabilidade disso daqui. De forma que as pessoas estão preocupadas com o coronavírus, estão esquecendo da dengue. Você acabou de comprovar aí o desdeixo, o relaxo. Um espaço tão grande que deveria pelo menos estar limpo. Ou poderia trazer alegria. Mas para quem mora aqui, só traz tristeza. O que os moradores do Jardim Liberdade gostariam mesmo era de ver toda essa área aqui, que por sinal é muito grande, bem verde, gramado, um monte de criança aqui jogando bola, por exemplo. Mas quando a gente olha aqui direitinho, a gente vê a quantidade de lixo. Jardim Liberdade, só no nome. Porque todos esses moradores perderam, inclusive, a liberdade de trazer até uma visita em casa, né, Seu Osmar? Porque abre a porta de casa e já vê o lixo. É verdade. No Jardim Liberdade, gente, o nosso setor, nós queríamos, é um setor valorizado, sim. Mas olha a situação que está. Nós queríamos, em vez de lixo, nós queremos benefício. Nós queremos uma praça, ou o que seja, qualquer coisa, seja benefício. Porque o setor é valorizado, ele já está virando centro aqui. E o povo acha um lugar limpo, vadio, e joga lixo. Não está nem aí, chega caminhão. À noite, qualquer hora do dia, chega caminhão e joga lixo. Aí o setor está perdido, né, no meio do lixo. Tá, por favor. Então, vamos lá.